Segundo o decreto, o recrutamento vai começar a partir de 2025, quando forem definidos os municípios onde haverá o alistamento voluntário feminino. Esse alistamento vai ocorrer nos meses de janeiro a junho do ano em que elas completarem a maioridade. Antes, as mulheres só podiam fazer parte das Forças Armadas após passarem por curso de formação de oficiais. Na Assembleia Legislativa, o deputado comandante Dan falou sobre a novidade. Esse fato é um fato novo para o Brasil, não é novidade para o mundo. Nós temos países em que mulheres e homens passam por essa experiência sempre e estão preparados para serem acionados a fim de defenderem a pátria em caso de necessidade. Desejar as mulheres que tenham sucesso, porque vocês já se posicionaram, conquistaram, mostram que são capazes de realizar diversas tarefas. Agora, o serviço militar obrigatório é uma outra experiência e com certeza as que passarem por essa experiência serão mulheres mais arrojadas, melhores, serão melhor qualificadas para cumprirem a missão. Pérola Paula para a TV Assembleia.